PC do B, sempre do teu lado. E aí, beleza? É Manuela! Em Brasília, participei da comissão criada para enfrentar a crise econômica. Com coragem, defendemos os salários e os empregos dos trabalhadores. Agora, lutarei pela redução da jornada de trabalho e pelo fim do fator previdenciário. Com Dilma, garantiremos mais direitos. Essa é a cara da nova política. Eu sou Manuela 6565.